Música Recentemente o montanhista Luiz Carlos Izzo, dito Peva, interior de São Paulo, conseguiu atingir o cume do Aconcagua e lá homenageou Nildo. Há exatamente 3 anos a carreira do alpinista paraibano José Nildo Correia foi interrompida depois de um acidente no Monte Aconcagua, a maior montanha das Américas. Ele virou referência para os brasileiros e recentemente foi homenageado na montanha que tirou a vida, mas nunca a lembrança de Nildo. Música 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 Fazer um pouco de água para a gente fazer a nossa alimentação, nosso jantar, uma sopa quentinha e a água a gente tem que tirar é daqui. Corta o gelo, coloca em uma panela e esquenta. Música E olha a situação, ó, completamente congelado, vou jogar uma pedra maior. Música 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 A tampa dezinho. Música A sopa tá quentinha. Música Abertura Vou aproveitar que o tempo ruim passou, esquentou um pouco E vou mostrar pra vocês o termômetro que eu deixei aqui, ó, pendurado na barraca Tá acusando menos 15, menos 15 Mas teve muito mais frio que isso Puro gelo, gelo, gelo A gente tem que sair daqui Ufa, um labirinto de gelo No meio do glacial Deve dar aí uns 4, 4 metros e meio Escorrega Escorrega Bota uma hora e meia, duas horas Tô chegando cúmido Eu não cago A área é muito perigosa agora Porque se escorregar Tchau 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 E vir aqui na mais alta montanha das Américas para te homenagear Não tive o prazer de te conhecer, mas a minha chegada aqui no cúmido a Concagua é em sua homenagem. Fique com Deus, amigo. Luiz Izo não conheceu Nildo, mas soube da batalha do Guarabirense para chegar ao cúmido a Concagua, seu maior sonho. Ouviu amigos de Nildo e quis prestar essa homenagem. Em 2015, conheci pela internet quatro montanhistas, todos brasileiros, que tinham em comum o mesmo sonho, conhecer o cume da montanha mais alta das Américas, o Aconcagua. E lá do alto, agradeci a Deus pela oportunidade de ter conduzido a homenagem ao montanhista que me inspirou e me deu forças para essa difícil conquista logo em minha primeira tentativa. A família de Nildo, aqui na Paraíba, ficou emocionada com a homenagem. Quando eu vi que era uma mensagem para Nildo, eu fiquei muito emocionada, muito feliz, porque são três anos, né? Passaram três anos, foi exatamente quando fez três anos. E a gente só pode... o que eu vejo aqui, ele não vai ser esquecido. E é por isso que hoje eu tenho o Nildo como um marco na história do montanhismo, pois além de ter me inspirado, deixou um legado, um exemplo de determinação e de força de vontade. Quero também aproveitar essa oportunidade para desejar muita sorte, muita aventura a todos os montanhistas do Brasil e do mundo. O meu rosto hoje é de alegria, satisfação, apesar de ter passado e vivido 20 dias muito difíceis. Muito obrigado a todos. Beijo, mãe! Luquinha! Luana! Eliana! Papai chegou! Papai tá no cúmido, a concava! Uuuu! 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 Luiz, felicidades! Llegou o escudo para São Paulo, aca de La Papalima, patro de rescate, por los guardaparques, institucional médico. Bueno, saludo a todos os brasileiros. Porque isso é o cumbre, e... em agradecimento ao cerro e à montanha que deixou, e colocamos o escudo. A concagua! A concagua!